Não interessa a mais ninguém Se vê no passado o morrer Onde tem que ter passado Me revelava a cama A minha fila pulando, hein, velho? Onde tem que ter passado o morrer Onde tem que ter passado o morrer Só que eu disse a me 잡ela Essa é a minha fila Tá bom, tá bom, tá bom Eu não quero que ter passado Ele não vai pegar? Ah, isso aqui não é? Só que antes da grande table Eu consigo me ouvir Como dizer A mata-feira Como dizer Ele não vai pegar não. Espeta aí. Espeta aqui, bota aqui nesse cantinho aqui que ele vem buscar. Aí, aí, pronto, pronto. Deixa aí. Vai pegar outra, vai pegar outra. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Espeta outra. Você pega na mão? Pega não, pega não. Que ele sonaríssimo aí. A cara dele. Oh, velho, oh, oh. Isso é... É. A cara dele. É. Peraí, 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 ele vem buscar, ele vem buscar. É, correto. É. Sim, é. 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 Se eu peguei. É. Peraí, peraí, ele vem buscar. Ele vem buscar. É. Vai! E com essa mania sensual Olha, o meu cor tá linda De sentir e olhar Você conhece seu jeito contagiante E é o intuitivo de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Assim você acaba me conquistando Assim eu acabo me entregando É isso aí, tô pequenininho